Essa polícia aí, velho. Pelo amor de Deus. Alô, meu. Nossa, que problemão, hein, meu. Mentira, meu. O que isso aconteceu, hein? Eita, que problemão, hein. Na frente da polícia, meu. Se eu errar agora, vocês podem me castigar, tá bom. Aí, ó. Prontinho, Cataluco, bem tranquilinho, bem sagaz, viu? Tá trependo aqui, eu conversei com ele, tá esperando aqui, tá de boa. Destranca seu carro, deixa ele pra mim. Vou esconder num lugar, mas nada a ver aqui, tomara que ninguém vê, peraí. Depois vem, isso. Mais ou menos escondido, mas é bom que eu fico ali do lado, que aí eu finge que não vi nada. Tchau. 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 Tchau.